Santos, 25 minutos, recebe por dentro ali o Palmeiras mais uma vez, vai bola de fora da área! Gol! Laço! Ele é o cara da velocidade, ele é o cara que pega bem na bola, Kevin! Kevin! Kevin faz o quinto dele na copinha! Ele comemora muito com a torcida que canta e vibra! Veja o escudo do Senna de novo! Olha lá na esquerda, o Diego tocou de cabeça, o Vitinho dominou para o Kevin! A galera esperava a bola na área, olha a categoria do Vitinho para o Kevin! Puxou para o pé direito! Por todos os íngulos para você curtir, Kevin!